Música Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. E o Ministério da Saúde atualizou a estratégia de combate à febre amarela. Os detalhes você acompanha com o repórter Luiz Felipe Leite. O Brasil passa a adotar uma única dose de vacina contra a febre amarela nos estados onde a vacinação é recomendada. São eles Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nos estados da Bahia, Piauí, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a vacinação não ocorre em todos os municípios. Nós temos um programa de vacinação permanente há muitos anos, que já nos dá uma cobertura muito ampla em 19 estados. E nas áreas e estados que não tinham recomendação de vacina, nós estamos agora fazendo o bloqueio de casos efetivos de disseminação da febre amarela. O Ministério da Saúde também prepara uma estratégia especial com a rede pública para um possível foco de febre amarela em regiões específicas do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. A estratégia inclui o fracionamento de doses da vacina para bloqueio da doença. Nós estamos falando em fracionamento. O que quer dizer isso? Ao invés do vacinador puxar para dentro da seringa 0,5 ml, ele vai colocar 0,1 ml. Então a composição da vacina, a diluição da vacina continua a mesma. Comparando a dose estacionada com a dose padrão, os estudos demonstraram que ela mantém a mesma quantidade de anticorpos no organismo. A medida de fracionamento só vai acontecer caso haja expansão da febre amarela para regiões metropolitanas. Acesse o site do Ministério da Saúde para saber se há recomendação da vacina para a sua região. Você já pensou ter uma alimentação saudável, livre de agrotóxicos? Pois é, pois sabe que você pode sim se alimentar bem, produzindo seus próprios alimentos dentro de casa, mesmo morando em pequenos espaços. A regra de ouro é, prefaça da base da sua alimentação aos alimentos in natura e minimamente processados e evite os alimentos ultraprocessados. Isto é, é sempre optar por desembalar menos e descascar mais. A gente começou literalmente com ervas que a gente adora na comida, que foi alecrim, manjericão, tomilho. Então foram essas ervas que a gente começou, porque você tem que começar com aquilo que te dá mais prazer, com aquilo que você vai querer usufruir. Começa com um vasinho ou dois, dê um espaço que pega só o suficiente, alguma coisa que goste. Depois a pessoa vai, com o passar do tempo, vai virando um vício. Então é realmente fazer isso, pesquisar o que você precisa, o que você gosta e tentar plantar isso em casa. O guia se preocupa também com a forma como os alimentos são produzidos, dando prioridade para os alimentos que são produzidos de uma forma socialmente e ambientalmente sustentável. Como, por exemplo, os alimentos que são produzidos de forma orgânica e agroecológica. Como os alimentos que nós podemos produzir em casa ou quando nós compramos diretamente dos agricultores que produzem dessa forma. O vegetal é também um ser vivo. E o ser vivo, ele vive de interação. Se você cria uma criança com um ambiente inóspito, ela vai reagir com essa inospicidade que ela recebe. Se você cultiva uma planta também num meio mais propício para ela, onde ela se sinta também mais confortável, mais adequada, mais bem cuidada, ela vai também crescer com mais graça, com mais prazer e isso vai estar transformado no alimento que ela vai estar te oferecendo. Dizem que a gente é o que a gente come, né? Cada vez mais eu tenho buscado colocar isso na minha vida. A gente sabe que é um desafio constante, porque querendo ou não, hoje em dia a gente tem o século da correria, né? Do trabalho, corrida, das atividades, tudo aquilo. Mas a gente sempre gosta de começar pelo menos no café da manhã reforçado, com frutas, com suco. Então a gente adora, por exemplo, um suco de maracujá com alecrim, porque a gente sabe que aquilo ali vai fazer bem durante o dia. Mas não tem outra opção para o planeta e para a humanidade caminhar, que não seja, e voltando para uma alimentação de menor impacto ambiental e de melhor qualidade de alimento. Acabou o Boletim da Saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada.